Tem muito ouvinte que é do Novo. O Novo acusa os outros políticos fazerem política tradicional. Nós somos a nova política, eles são a velha política. O Eduardo Leite, me parece, está fazendo o que sempre se fez no Brasil, que inclusive o que deu certo para reformar. É tu lotear os cargos, tu dividir o poder, botar os partidos para dentro, dividir e escolher quais brigas valem a pena tu tomar para justamente fazer o que tem que ser feito, o que tu acha que tem que ser feito. Tem como fazer política de forma diferente de tu conseguir privatizar CE, Banrisul, coisa do tipo, se tu não lotear cargos, não distribuir. Isso eu não estou falando nada de legal. Estou falando dos apontamentos políticos, cargos que a gente sabe que estão disponíveis para o governo. Tem como tu fazer política sem dividir o poder? Tem como fazer, tem. Tem que fazer, como tu bem falou, tem que escolher qual é o alvo. Então, a questão da privatização da CE foi uma das questões que talvez a mais estratégica para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, porque é o maior volume financeiro. Imagina, nenhum governador recebeu um bilhão de reais. O Eduardo está recebendo alguns bilhões de reais com a privatização do Grupo CE. Já entrou no caixa, já entrou 150 milhões e está entrando mensalmente 150 milhões de reais com o ICM da distribuidora. Tem como fazer, tem que ter um pouco de maestria. E aí eu entro na questão que tu comentou do partido político aí do Novo. Eu tenho uma relação de amizade com o Marcel, porque ele foi progressista. Foi a primeira campanha, talvez, que eu pedi voto, foi para o Marcel ser deputado estadual e para assumir o DCE da URGS, aqui na Federação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Novo vive numa teoria, que acredita no Papai Noel, no Cruelinho da Páscoa, nos Baixinhos, nos Sete Anões, né? Eu fui esses dias com o parlamentar deles e tive que falar isso aí para eles. Tu não vai privatizar nunca, tu não vai enxugar a estrutura pública sem atuar diretamente. Não é no Legislativo que existe a desestatização, não é no Legislativo que está a privatização. Lá está a tomada de decisão, mas o dia a dia, para tu executar um processo saudável de privatização, primeiro de desestatização para seguir a privatização, ele passa pela diretoria, passa pelo governo que é o executivo. Então o Novo tem, sim, que participar de governos, ao meu ver, viu? Eu não estou falando, não é falar mal do partido ABC, assim como eu falei do meu, das fragilidades, as dificuldades que temos internas, eu vejo que o Novo está errando muito nisso e não permitir com que tenha um filiado ao Novo, um diretor de uma estatal. É ali onde tudo acontece. É ali onde tudo acontece. Obrigado.